E tudo bem com vocês? Hoje eu estou gravando aqui mais um vídeo, só que dessa vez é de Five Nights at Freddy's O primeiro vídeo de Five Nights at Freddy's E desculpem pela demora de mandar vídeos aí pro canal, mas vamos lá o que interessa Ah, e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Vamos lá Ai, ai Começou Ah não, lá vai vir aquele cara já chato Ah não, ah não Eu sei que é só, eu só vou começar quando der uma da manhã, porque doze da manhã é de boa Nenhum bicho se move Sai cara chato Pronto Deixa eu ver aqui a câmera É, eu sabia Oxi Que estranho eu ouvir um barulho Não sei porque eu gosto de fazer isso Tá, para, vou parar Começou, 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 agora começou de verdade Vamos lá, não vou tomar jumpscare aqui não, não vou mesmo Ninguém se mexeu Ninguém se mexeu Chogou Foxy Foxy tá de boa Ai, 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 ai Ninguém sai do lugar Tá de boa por enquanto O Boni é o que mais sai do lugar O Boni é o que mais sai do lugar Vocês nem vê que ele sai do lugar Ai, 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 ai Ai, ai, ai Tô muito tenso Isso tá difícil Ai, 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 ai Ventilador Vou só me acalmar, viu Cadê o Foxy? De boa Duas da manhã Duas da manhã Vou conseguir, vou conseguir Eu acho Ninguém saiu do lugar Ninguém saiu do lugar Ainda tá de boa Vamos ficar de boa Aqui, né Só olhando a câmera Só dar uma conferida Ninguém saiu Chogou Foxy Tá de boa também Tá fácil Ah, foi só eu falar Cadê? O Boni tá aqui na câmera 5 Tô falando O Boni é o que mais sai, velho Tô falando Ó, o miserável já tá aqui Três da manhã Ele só saiu das três da manhã Que ótimo Continue aí, viu Que susto, cara Sai daí Já voltou, né Deixa eu ver a câmera Ele foi Ele saiu Tu não sai daí Tu não sai Não, não, não Caraca Ufa, ufa Achei que ele já tava aqui No meu cangote Ele tá na 1B Vai, 5 da manhã Isso, isso, isso 34% Vai logo Ai, ai, ai Ele tá na 1B Vai logo Seis da manhã Na verdade Tá de boa Mas minha energia Só tá em 30% Não Vai logo Não Minhas câmeras Minhas câmeras Cadê, cadê ele A Chica também saiu Ai, vai logo Seis da manhã Seis da manhã Consegui Muito obrigado Muito obrigado Isso é muito bom Sou brabo Segunda noite Tá bom Na segunda noite É mais difícil Porque deve ter o Foxy Nem na segunda noite Tem o Foxy Daí fica mais difícil Mas não é Que eu não conheço Qual é a pose Que o Foxy fica Pra sair, né Esse é o ruim Espero que o Bonnie Não apareça na porta Cala a boca Eu tô tenso demais Esse jogo é muito tenso Foxy Tá de boa Caramba Ah não Mentira Que os dois já saíram Ah não Foi só Dar uma da manhã Cadê Cadê Não Foi só Dar uma da manhã Que os bichos Já começam A Chica tá aqui A Chica tá na UB Ah cadê o Bonnie 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 Mano Cadê Ai ai Socorro A Chica tá aqui Mas cadê o Bonnie O Bonnie deve tá aqui Cadê 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 Ai ai Socorro 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 Duas da manhã A Chica ainda tá aqui Ah O Foxy O Bonnie tá na 5 O Foxy tá de boa Bonnie tá na 5 Chica na 1 Mano Mano Saiu Mano O Bonnie já saiu A Chica ainda tá Aqui O Bonnie já tá na 2A A Chica ainda tá na 1 O Bonnie já tá na 2 Ele tá pertinho Cholou O Foxy A Chica saiu A Chica tá aqui Não Que sujo Fecha A Chica tá na 4B Tá na 4A Já tá no meu cangote O Bonnie tá na Meu Deus A Chica já tá aqui no meu cangote Mano O Bonnie tá de boa Meu Deus Só 37 conceitos Eu me lasquei Eu me lasquei Eu me lasquei Ah não Ah não Ah não Ah não Miserável Peraí Ela tá aqui Mas eu vou deixar a porta feita Não Vou deixar aqui ainda Vou deixar fechada Não é isso Ah na verdade não Não Vou deixar aberta Ah o Bonnie Não 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 Deixa fechada Deixa fechada Não Não Deixa essa aqui aberta Na verdade não Não vou nem usar as câmara mais 5 da manhã 19% Ufa o Bonnie já saiu Eu nem vou usar mais as câmaras Só vou ver as luzes agora Vou ficar assim toda hora Não Só vou ver o foco Para 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 Bonnie Sai daqui Ai 6 da manhã 6 da manhã Eu tô ficando louco Ai 6 da manhã 6 da manhã 6 da manhã 6 da manhã Ai Achei que eu não tô aqui Ufa Ufa Mano Tava quase acabando a bateria Nossa 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 Mano Nossa Ai Ai Agora essa aqui vai ser a última noite A última Será que eu vou conseguir passar? Se eu não me engano Eu só deve ter o foco Essa noite Agora eu vou te escutar Cara Eu não quero que eu acessei a boca Com a marmão A última noite foi muito difícil Agora eu posso te escutar De boa A Chica saiu A Chica já tá aqui A Chica já tá ali A Chica já tá aqui A Chica já tá aqui No meu cangote E ainda é 12 da manhã A Chica já tá aqui A Chica já tá aqui Tá aqui no meu cangote Já tô com medo Não quero morrer E aí Chica Fica aí viu Pode ficar aí Vou fechar a porta Eu não sei né Não sei Eu nunca vi a Chica ali Na janela Então eu vou fechar a porta Nunca vi ela ali Não sei se ela ataca O Ani não saiu Só a Chica Deixa eu ver o foco Ai eu não sei se o foco Se tá de boa Ai beleza O foco se tá de boa Não Desliga Eu tô sentindo Que eu vou morrer Eu tô sentindo Que eu vou morrer Oxi Eu não quis escutar Essa risada Será que é o Golden Freddy? Será que é o Golden Freddy? Eu nunca vi o Golden Freddy Que não seja o Golden Freddy Por favor Não seja o Golden Freddy Foxy Ai Por favor Por favor Três da manhã Eu vou ficar assim Não vou mais abrir as câmeras Só vou abrir a câmera Pro Foxy Ai não Não fecha Desliga Foxy Mano Eu nunca escutei aquela risada Eu tô muito Tô com muito medo Quatro da manhã Isso Glória a Deus Já são quatro da manhã Essa aqui é a última noite Ah não De novo Não De novo Não De novo Não 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 Ô gente Se eu morrer pro Golden Freddy Da próxima vez Vocês comentem nos comentários Algumas dicas Pra sobreviver Do Golden Freddy Que eu não sei Se eu morrer pra ele Vocês comentam aí Eu não sei como que sobreviver pra ele Eu nunca cheguei nessa noite Sempre morri na segunda Ai Que susto Deixar fechada Foxy Ai não Para A cortina do Foxy tava aberta Beleza Desliga Ah ufa Chica já saiu Foxy Eu ia muito morrer pro Foxy Mano A cortina dele já tava aberta Ou seja Eu acho que ele já tava vindo Pra cima de mim Cinco da manhã Só espero Só espero que o Golden Freddy Não apareça Por favor Ou será que é o Freddy Eu tô achando que é o Golden Freddy Sei lá Consegui 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 Nossa Muito obrigado Deus Tá Quarta noite Eu não vou ou não Então gente Esse foi o vídeo Espero Espero que vocês tenham gostado Fala até mais E tchau